Os Astros do Rocha E o tempo não pode apagar o que a gente Foi amor, eu sei Mas foi amor, eu sei Alô, Ivan de Brasília Foi assim, essa linda história de amor entre você e eu Foi amor, eu sei Mas hoje eu sei Que o tempo não pode apagar o que a gente viveu Foi amor, eu sei Mas foi amor, eu sei Vou gritar seu nome pro mundo inteiro ouvir Eu te amo, meu amor Sem você não posso mais viver assim Te quero de volta, vem Tu és tudo pra mim Foi assim Essa linda história de amor entre você e eu Foi amor, eu sei Mas hoje eu sei Que o tempo não pode apagar o que a gente viveu Mas hoje eu sei Mas hoje eu sei Que o tempo não pode apagar o que a gente viveu Eu sei Eu sei Eu sei